Fui enviado do fim Vejo o retorno disso todo em mim Quero um estoque de jeans Quero, quero um estoque de linho E ela pelada jogando pra mim De uma salsa, I'm drivin' Tô ficando chico Estúdio rodeado de freaky HB ligou uma 7-bit, beat, beat Querendo fumar a xixi Porra alguém me joga um bique Minha mente só faz tic-tic Freaky Queixo pra ouvindo 50 Tô te arrumando um VIP 7-6-7 trip 7-6-7 trip Vou te levar pra longe daqui Outro plano, esse é o pique 7-6-7 trip 7-6-7 trip 7-6-7 trip Fui enviado do fim Vejo o retorno disso todo em mim Quero um estoque de jeans Quero, quero um estoque de linho E ela pelada jogando pra mim De uma salsa, I'm drivin' Tô ficando chico Estúdio rodeado de freaky Minha mente longe Tô fazendo tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Quero um estoque de jeans Quero, quero um estoque de jeans E ela pelada jogando pra mim De uma salsa, I'm drivin' Tô ficando chic Estúdio rodeado de freaky De uma salsa, I'm drivin' Baby, olha essas notas tudo em cima de mim As drogas em cima de mim Seus badias rodam em um camarim Baby, eu só consigo dormir com linha Baby, olha essas notas tão em cima de mim As drogas em cima de mim Badias no meu camarim Baby, eu só consigo dormir com linha Eu amo essa droga Quero essa droga Mas baby, cê é minha droga Tudo não roda Sem você aqui Sem você aqui Baby, cê é tudo tão chato Sem você aqui Baby, cê é tudo tão chato Se você não perde Minha vida perde isso, yeah Baby, cê sabe Minha cidade perde isso, yeah Mas eu nunca mudo Isso me parece vício, yeah Seu negócio é mágico Porque ameniza isso, yeah Meniza sonho não Tenho certeza, me diz que não Tô topado e meio escuridão Minha mente vira divisão Que briga Mas se cê quiser me liga Eu vou tá te esperando Baby, vem por aqui Que ama Baby, perca impede que eu dou Baby, eu nem sei nem dentro da DR Baby, cê sabe, eu já fui bem pior Eu só me preocupo pra onde eu vou Dois três sete é o número do meu voo Se é tipo uma nave que me deixa slow Deixas na parede, isso só começou Minha uma rally pra mim já tá bom Baby, olha essas notas tão em cima de mim As drogas em cima de mim Faz dias no meu camarim Baby, eu só consigo dormir com linha Baby, olha essas notas tudo em cima de mim As drogas em cima de mim Faz dias no meu camarim Baby, eu só consigo dormir com linha Baby, olha essas notas tudo em cima de mim Baby, olha essas notas tudo em cima de mim Ela me procura na madrugada só quando ela me cair Sempre me chupa igual vagabunda só quando ela me cair Chama as amiga pra minha casa só quando ela me cair Sempre que que acorda pega e me liga só quando ela me cair Fudemos por hora, se alguém filma é fã Umbra a Mega Sena e compra o Telestir Faça a tela quente só com seu biquíni Spread comprimidos com uma bala, porque Eu só sei, que eu carrego coisas nessa beca Que seus vós não aprovam, me diz Tudo bem, 19 tétis na minha face Por isso me olham, mesmo assim tá ok 19, 20 cada mês, 19 se molham Eu me sinto ok, 5 G de águia Tem um tempo que eu recebo em gola Os momentos difíceis estão no passado Buscando novos bifes, um outro estado Viramos caça-níqueis, nascemos raros Muito além dos cliques, iluminados Lembro dessas coisas, eu agradeço, ficou pra trás Hoje a gente compra sem ver preço, ainda compra mais Lançam os adereços elegantes ou elegais Ontem eu pensei que você era santo, não penso mais Hoje se afundou sua garganta, outras coisas mais Gastando meu dinheiro, comprando dentro Spotify Ganhando dinheiro pra tá conta, nível Dubai Larga nos perreios, na capeta, dizendo bye Só quando ela me quer Ela me procura na madruga, só quando ela me quer Sempre me chuta igual vagabunda, só quando ela me quer Chama as amigas pra minha casa, só quando ela me quer Sempre que quer pôr, não acorda, menina Toma uma baby burger Você pelada no quarto fazendo twerk Ganha pro rock, chove só nota de frango Não poupando, você me pede mais porquês Me questiona que eu não te respondo noto Noto enquanto você sarrar de costa Baby, velho, eu gosto muito e sei que você gosta Bingo é grana, carro e droga, não a sua resposta Tô bem alto, bem high, na minha chance eu não encosto Sete ontem tive nesse clima Mas a sua prima não tava tão bom Sete velas pra morrer um papo Aquela sua amiga de preto era um bombom Tentava e me deixava louco, yei, yei E dia volta e mais um pouco, yei, yei Deixou meu modo a subir louco, yei, yei Você querendo me fazer de bobo, yei Ando com drogas, você tem que saber Derramo litro, sempre faço chover Fiz um dilúvio de remédio outra vez Algumas horas me parecem um mês Até parece que eu parei no tempo Não sou uma pessoa normal, sempre me sinto lento Mas ela sempre acompanha o meu movimento A bunda dessa vadia é um mono É tão grande, meu colo, ela cabe Continuo e ela não quer que eu pare Essa beat só joga no hard Mas controla essa transe igual mouse Não sei onde vou nessa busca Chuva no velho não para, é tão doce E ela gozando como de costume E eu pensando que a vida é ontem Só quando ela me cai Ela me procura na madruga Só quando ela me cai Sempre me chupa igual vagabunda Só quando ela me cai Chamas a amiga pra minha casa Só quando ela me cai Sempre que quer toda Pega e me liga Só quando ela me cai Certa pra minha casa Se aparece notícia na rede, cê sabe que é o vino que causou com a gangue Pode vir com seu peito aberto, vai ser o primeiro que eu vou tirar sangue Vou sim pra descrever do meu dream I'm gonna drop down via via Daqui a gente eu te encontro em Maria Depois se o mu finge o que nem te vê Bebe-tein, my lifestyle Se você bebe do meu copo, conhece, já sabe bem pra onde vai Eu não ligo mais pra nada, você acha que eu ligo pros seus pais Essas velas vão punhada, mano, não adianta não me passar mais O meu bonde tá voando, é o time do ano Você sempre sai Você me procura e sai Você me procura e sai Você me procura e sai Eu não ligo mais pra nada, juro, vou tá longe Aparece notícia na rede, cê sabe que é o vino que causou com a gangue Pode vir com seu peito aberto, vai ser o primeiro que eu vou tirar sangue Eu não ligo mais pra descrever do meu dream I'm gonna drop down via via Daqui a gente eu te encontro em Maria Depois se o mu finge o que nem te vê Bebe-tein, my lifestyle Essa bad bitch, my lifestyle Eu preciso dessa bad bitch, my lifestyle Essa bad bitch, my lifestyle Essa bad bitch, my lifestyle Me liga se quer mais Chama suas amigas que cê pode ganhar mais Baby, sabe que pode ganhar mais E que você tá querendo mais Vai, vai, vai Oh, baby, esse é o meu nec, Johnny bling bling Low top, 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 é lindo Seu foco, mano, é seu fim Pro bloco, mano, muito din Baby, esse é o meu nec, Johnny bling bling Low top, 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 é lindo Seu foco, mano, é seu fim Pro bloco, mano, é muito din Parece que congela água Coloquei dentro de Rich Millie Plain Com a pressão baixa, a culpa desses zens Só que to bat e me suga bem Sua vez em rex Give so, give some more Quem me chamou Não, 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 cê tentou Pra me extraviar com o telemoscão Tipo no cap, me diz que cê quer te leve pra longe Gosto de frio que toma de frio de lá, o vento se esconde Só me diz o que cê quer Só me diz o que cê quer Só me diz o que cê quer Dá pra ponta o rolê TV, esse é o meu nec, Johnny bling bling Low top, top, top É lindo Seu foco, mano, é seu fim Pro bloco, mano, é muito din TV, esse é o meu nec, Johnny bling bling Low top, 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 é lindo Seu foco, mano, é seu fim Pro bloco, mano, é muito din Misturei cilindro Pro bloco, só não se perde No meu copo, é assim Te juro, meu bem Um litro e meio, eu já nem sei mais se eu falo Porque eles me querem morto Te acerto e sumo com seu corpo Afundo, mano, esse voo de uma vez Desculpa, mas isso foi close Eu falei que eu não era esse espetivo Pra uma amiga, era australiana Depois disso ela só me pediu um click No resumo, até foi bacana Atenção, porque a nossa onda com o gring E os gatos aqui é uma grana Você faz, eu faz dessa fama Eu já mei ouro que era lama TV, esse é o meu nec, Johnny bling bling Low top, 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 é lindo Seu foco, mano, é seu fim Pro bloco, mano, é muito din TV, esse é o meu nec, Johnny bling bling Low top, 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 é lindo Seu foco, mano, é seu fim Pro bloco, mano, é muito 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 Diz, ela que me conhece mas não sabe Quanto cash eu fiz ao longo dessa turnê Igual ela tem sete black B.Y.O Querendo ir pra minha casa pra saber Diz, ela que me conhece mas não sabe Quanto cash eu fiz ao longo dessa turnê Igual ela tem sete black B.Y.O Querendo ir pra minha casa pra saber Vazio na cama, tô preenchendo gás a grana Puta quente nem me engana Liga no programa, reclama, clama, diz qual problema é Eles vão em sim sem migué Acredita e bota fé, tá fazendo isso porque quer Me manda uma foto, tirando parte do top Responde com áudio, baby desculpa, tô em gal Você tá de graça, vai procurar o seu palco Cê livre na minha, vai ver minha cala de licor Diz, ela que me conhece mas não sabe Quanto cash eu fiz ao longo dessa turnê Igual ela tem sete black B.Y.O Querendo ir pra minha casa pra saber Diz, ela que me conhece mas não sabe Quanto cash eu fiz ao longo dessa turnê Qual ela tem sete black B.Y.O Querendo ir pra minha casa pra saber Vejo rex, overrex, cê some Bebe, nunca esquece, no telefone Baby você é bem gata mas com sombra Sas vadias nem sabe o meu nome Peguei onde? Peguei onde? Entorpecentes na minha bag Peguei onde? Eu não sei mais se você quer Baby on me Convertendo droga em cash So lonely Vivendo tudo se complexe Ela que me conhece mas não sabe Quanto cash eu fiz ao longo dessa turnê Igual ela tem sete black B.Y.O Querendo ir pra minha casa pra saber Diz, ela que me conhece mas não sabe Quanto cash eu fiz ao longo dessa turnê Igual ela tem sete black B.Y.O Querendo ir pra minha casa pra saber Só de ir pra minha casa pra saber LINE Isso tudo já virou normal Tudo está no manto espacial Too biga rec, pretty holy Eu nem sei mais onde estou Tudo a quem tomei os sons, oh Perdoe um no Maison Baby, é Louis Vuitton Tô no clã do macho, meu papo é um batom Amo quando macho, meu papo é um batom E cê ama, vem Quando eu tô high, sobe em cima de mim e nunca sobe Yeah, sabe que isso é demais Depois desacredita de tudo, cão crack É que tá chovendo money Baby, cê sabe que eu tô contando É que tá chovendo money Isso tudo já ficou normal Tudo tá no mato espacial De Big Rex, pretty ho E eu nem sei mais onde tô Tudo ok, tô meio som Quero um mason Baby, é Louis Vuitton Amo quando macho, meu papo é um batom Ver se fica linda de melão Sei que cê só quer jogar pra mim Sua cocinha fica se você ouvir meu som Sabe que esse drip não tem fim Hoje sei que ela não gosta tanto de mim Minha voz rosa ainda cheia e me conchala Mano, eu tô doente, aí eu levo o nome dela Só que na minha pessoa ela já não é mais o fim Isso tudo já virou normal Tudo tá no mato espacial De Big Rex, pretty ho E eu nem sei mais onde tô Tudo ok, tô meio som Quero um mason Baby, é Louis Vuitton Amo quando macho, meu papo é um batom Calm down, trip Be long like a body, I long like me Headshot com esse hit Ligo o trend e mata o beat Ando só com gente free Só dois gelos nessa xe Quatro gramas de rashi Doze de liquor for the beat Sente o tom, sente meu dream Sente o drip 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 Tudo VIP traz a xe Lade entre pau e é céu Em dois anos já tô rich Fazendo compra na Chanel Derramando esse drink Pros manos que já tão no céu Tô sem tempo pra essas beats Prefiro meu back com mel Tudo tá ficando bem Por isso tá vindo atrás Sei o peso que isso tem Entende o que isso me traz Acelera essa band No flow cê ficou pra trás Tô suave, nigga, rock Já tô bem, mas calmo em high Copo transbordando dream Onde eu vim parar Várias bottles de coldin Não sei me localizar Chora e senta sem parar Essas hoes tão querendo te enganar Vivo tipo um rockstar E esse drip nem dá pra negar I don't like a body I don't like me Headshot com esse hit Ligo o trend e mato o beat Ando só com gente free Só dois gelos nessa xe Quatro gramas de rashi Was the liquor for the beat Sente o tom, sente meu drip Sent, sente, 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 sente Linda, fanta e perca, cê, faz blau, eu gosto normal, tudo leve Drogo, cê, não faço pé, e já quero, yeah, pra querer ver Drogo, chique, lindo, extanzinho Pude essa fumaça igual gatilho pros animais Bato na sua bunda como a droga bate muito em mim Só sentada lenta lembra muito o efeito desse trem Ok, bruto, tu conta no A, X e Sala, você sei que eu amo Seu cumprana, engenhosos não vão me engana Tá bem que lotado a te pular, no meu cara Cê, faz blau, eu gosto normal, tudo leve Drogo, cê, não faço pé E já quero, yeah, pra querer ver Ligações no celular, pede pílula Redondo com Andrada, a lei de isso é medicina Girando esse xaropinho, pílula, grande igual Nicki Minaj Marquinha de sol na laje, me chamando pra homenagem Droga, não gozei poste, o carro foi light Já vi um palco no bolso, melhor que hype Chupa, chupa com gosto, só bye bye Tap els gaunem e sportsлы E senhor trainante ину na, onda decimali 안돼 oh on the five E senhor na, já on na decimali 遊戲 citing Ju no Fight- Mano eu preciso deste mole e este mire Ju no Fight- Ju no Fight- Ju no Fight- Ju no Fight- Oh no Fight- Ele faz mal Eu gosto do Nerf, tudo lembra Oh no Fight- Não faço chance Ju no Fight- Já quero lhe ever put em mim Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí